Hoje nós vamos falar sobre o poder dos estímulos externos para mudar o seu estado emocional e interno. Como assim, Gi, é possível algo externo mudar o meu estado emocional? Sim, várias coisas, desde que você atribua um significado para elas. Por exemplo, putz, o trânsito me irrita, você está atribuindo esse significado ao trânsito. Só que tem um estímulo externo que pode gerar uma mudança interna na gente de forma muito poderosa. E esse estímulo é a música. As pesquisas da Neurociências comprovam que, por exemplo, se um atleta, sei lá, um ciclista, está fazendo uma prova olímpica e ele está ouvindo determinada música, esse estímulo externo, a música, dentro dele provoca uma mudança interna muito poderosa. Ele deixa de se sentir cansado, ele passa a se sentir muito mais forte para terminar a prova. Isso é tão sério que o uso de música em algumas provas olímpicas foi considerado doping. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a sua vida, com a sua motivação? O que isso tem a ver com você, por exemplo, ministrando uma palestra, ministrando uma pregação, dando um treinamento? Música é o poder. Música muda o estado emocional de uma pessoa. Ouça a música, deixe-se absorver por ela. Faça com que a música seja parte da sua vida para te ajudar a alcançar os seus objetivos. E quando você for dar uma palestra e você for utilizar a música, utilize estrategicamente. Eu ensino isso de uma forma muito profunda dentro da formação efeitual. Eu uso de música em todos os meus treinamentos e em todas as minhas palestras. Então, use música. Me conta, qual é a música que traz à tona a sua melhor versão? Aquela música que te inspira, que te coloca lá no topo da sua performance? Comenta aqui que eu quero saber. Música muda o estado emocional de uma palestra.